Então você quer que eu cuide do seu orfanato durante os próximos dez dias? É isso que está me pedindo? É isso sim, papai. O senhor me faria um grande favor. Também pode levar o Sr. Twixel, porque as crianças adoram canhas. Por quanto tempo? Dez dias. Acabou de dizer dez. Deixa eu ver então. Eu vou até o dia... Incluindo o dia de ação de graças? O senhor se lembra da Sra. Pierce? Ela faz um tremendo banquete para crianças e piru de montão. É, é piru mesmo? A ave? É claro que é piru. Nós ainda temos algum abajor azul? Não. Acabaram. Espera aí. Toma. E não se esqueça de cobrar a lâmpada. A gente vai ficar sentado aqui no escuro? Estamos perto de um feriado. Aluguei todas as lâmpadas. Hum. Espera aí. Pronto. Agora, minhas obrigações como assistente de direção substituto serão fazer exatamente o quê? Praticamente nada, porque o dia de ação de graças mata a semana inteira. Só vai pegar alguns recados, assistir ao futebol, mas sem moleza. Eu vou te contar, pai. Eu estou precisando muito de um descanso. Ora, por que não? Seu pai não pode ajudar ao filho, então eu acho que os dois têm que arder para sempre nas chamas do inferno, certo? No inferno. Filho, eu andei pesquisando os seus arquivos. Também estudei toda a operação do orfanato. E eu acho que resolvi o seu problema. Problema? Que problema? Eu não tenho nenhum problema. Ninguém disse que tem. Você deve saber que suas mercadorias não circulam, que está com excesso de estoque. Olha só, os irmãos Ward, por exemplo. Molly, Kyle e Brandon já estão na prateleira há muito tempo, não? Espera um pouco, pai. São crianças, entendeu? Isso aqui é um lar, não prateleira. Raciocina comigo, filho. Eu sei que a sua função é providenciar adoções, certo? O negócio não anda. Por quê? Porque você não tem um plano de marketing viável. Não, 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 não. Porque a adoção é um processo muito delicado. É um processo muito demorado até se chegar à conclusão se a combinação entre a criança e o casal pretendente está perfeita. É. É aí que o meu plano brilhante entra em ação. Atenção. Está preparado? Estou. Anugue uma criança. Tudo bem, eu vou cancelar minhas viagens. Não, 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 não. Porque a criança adotada é uma coisa que não se pode devolver. A gente tem problemas com prestações do carro, quanto mais com a paternidade. Vou cancelar a viagem, vou telefonar para o doutor Eilenberg, entendeu? Não, 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 não. Espera aí, espera aí, espera aí. Com um pequeno depósito não reembolsável, ninguém se compromete, podemos mudar as crianças de casa até encontrarmos os pais perfeitos, né? Pai, estamos falando de crianças de carne e osso. E eu falando de um lar para essas crianças.